Atenção! A pegada dele não pode entrar mais. Solta, é isso aí Felipe, solta! Boa! Boa! Isso! Boa Felipe, vamos gostar da luta, cheguei! Passar na frente. Get up! Atenção, Maurício da Costa Ribeiro da Aliança. Alexandre Lima Jacobi da Grécia e Barra. Jamile Nunes de Lima da GF Team. Maria Eduarda de Oliveira da Grécia e Barra. Sofia Veloso da João Roque. Aparecerá de aquecimento com o coordenador número 8. Atenção, Arthur Rodrigues da Rig BJJ. Ivan Silva de Farias da Equipe Lead. Letícia Teixeira da GF Team. Aila Soleck da Cheque Mate. Maria Laura Marcelino da Vivas. E Maria Ranieri da Carson Greci Team. Área de aquecimento, coordenadora de número 9. Atenção, atleta. Leonardo Rabello. Enquipe Academia Serrana, Petrópolis. Área de aquecimento, coordenadora 7. Briga, briga. Não aceita o ponto, Felipe. Isso! Escravo! Boa Felipe, excelente! Tchau, Felipe. Tchau. Tchau, Felipe! Tchau, Felipe. Não precisa se apavorar para vir, não. Não deixa ele te abraçar. Boa. Boa, teu braço, tu tira. Isso aí. Certinho. Atenção. Pabllo de Oliveira, da Caça Grestim. Área de aquecimento, coordenadora 4. Boa, Felipe. Vamos abrir meus trocos, Filipinho. Ainda tem 7h20, Filipinho. Que pegará tá boa, mulher. Tá bem, tá bem. Botei o volume, Filipão. O de baixo não tá lutando, Filipinho, só você. Entra na barba dele de boa. Não perde, não perde. Não perde a posição. Não deixe de ser as. Pode logo pra botar na turma. Aproveita que tá cedo pra botar na turma. Atenção, atletas. Rafael Coelho Ferreira, da TOG BJJ. É Lu, Ricardo de Oliveira, da Canta Galatinho. E Leonel Honório de Menezes, da Atos Jiu-Jitsu. Área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, atletas. Vitor Paula Machado, da Linhagem Real. Felipe Ribeiro Lacerda, da Nova União. Emanuel Ferreira da Silva, da Double Five. E Diogo dos Santos de Olímpia, da Ring BJJ. Área de aquecimento, coordenadora 5. Atenção, Felipe. Boa, meu. Vai subir na boa, Filipinho. Bora, ele vai rápido. Bora, ele vai rápido. Atenção, Felipe. Não tem pressa pra ficar em pé, Felipe. Vai, bola pra debaixo dele. Bola pra debaixo dele. Não deixa ele te abraçar, Felipe. Empurra a cabeça dele. Atenção, as atletas. Patrícia de Oliveira, Double Five. Giovana Jara, Tremarte. Vandreza Patrícia, Zé Arintim. Daiane Dumonti. Grace Barra, área de aquecimento, coordenadora 7. Atenção, a atleta. Aila Solek, da equipe Chequemate. Maria Laura Marcelino, da equipe Vivas. Maria Ranieri, da equipe Carson Grace. Arthur Rodrigues, da equipe Rig BJJ. Área de aquecimento, coordenadora de número 9. Atenção, a atleta. Guilherme Walter Nobertuzzi, equipe Grace Barra. Aparecer a premiação. Atenção, Maurício da Costa Ribeiro, da Aliança. Alexandre Lima Jacobi, da Grace Barra. Jamile Nunes de Lima, da GF Team. Sofia Veloso, da João Roque. Comparecer na área de aquecimento, com coordenador de número 8. Atenção, última chamada para o atleta. Renato Menezes, da Shake Marte. Com coordenador de número 6. Atenção, última chamada, na hora de número 6. Mantenha atacando, Filipão. Mantenha atacando, moleque. Esse braço que eu acertei aí, Filipão. Ele está fazendo bola com esse braço aí. Ele pode tirar esse braço aí mesmo. Felipe, ele está parado, Felipe. Movimenta mais, Felipe. Ele parou aí, Felipe. Três minutos, Felipe. Ele não quer lutar, Felipe. É isso aí. Ele vai ter que buscar. Mantenha atacando, Filipinho. Mantenha atacando que você está bem, Filipinho. De pé, Felipe. Levanta, levanta. Vai caminhando para cima dele, Felipe. Vai caminhando, vai caminhando. Boa, moleque. Vamos, vamos, vamos. Boa, move nele, Felipe. Boa, Felipe. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Ele só está andando para trás. Tomou a primeira punição, Felipe. Tomou a primeira punição, Felipe. É isso aí, Felipe. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Atenção, atleta Marguro Rodrigues, da equipe Rigby JJ, Ivan Silva de Farias, da equipe LID, Aila Sulek, da equipe Cheque Mate, e Maria Ranieri, área de aquecimento, coordenadora de número nove. Atenção, Jaminia Nunes de Lima, da equipe Cheque Mate, e Maria Ranieri, da equipe Cheque Mate. Fernando Escaro de Da Costa, da Gracie Malar Elisa Regia de Souza, da Debróia de Pernambuco Itamires Fernanda da Silva, da Drinharte área de aquecimento com a coordenadora 6 Para ele ficar aí parado, tá bom, Felipe Um e-mail, um e-mail Atenção atletas Vandresa Patrícia, da ZRT Association E na área do governo da Gracie Malar área de aquecimento com a coordenadora 7 Deixa a guarda aí, bora Felipe Um minuto, empurra ele Empurra ele, arruma a guarda Felipe Não para, não para, vai Bora Felipe Bora moleque, não para de atacar Filipão Bora irmão Bora, levanta Atenção para a última chamada Atlântrica Rafael Corelio Ferreira Prodeck DJ Para de aquecimento com a coordenador Landê Bora reparar, bora Felipe Bora Felipe Bora Felipe Vai pra Riojude Vai, vai, Felipe, vai, é agora, é agora!